Trazendo para vocês hoje, essas peças de minha coleção, são seis taças, grandes taças, em cristal murano. Para quem não conhece o cristal de murano, ele é feito na ilha de Murano, em Veneza, na Itália. São peças belíssimas, de uma pureza fantástica. São grandes taças aí, vocês vejam, são enormes, e não são encontradas em qualquer lugar. Para quem não conhece, eu vou dizer. Aqui, essas taças, elas são da marca Tânia Bulhões, que ela compra na Itália e tem a marca própria. São taças antigas, na cor negra. Muito, muito bonitas mesmo. É um requinto, não é? Em qualquer lugar, em lojas, não são facilmente encontradas, por se tratarem de peças bastante caras, né? E lindas. Então, passei para mostrar para vocês todas elas com etiquetas. Lindas peças, aproveitar aí, final de ano, você que quer mostrar uma coisa diferente, um item diferente, aí está. E aí, final de ano, você que quer mostrar uma coisa diferente, um item 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 diferente, um item